Boa tarde, Sr. Presidente, como nota prévia gostava de dizer que sou professora do Conservatório Nacional de Lisboa há 27 anos e sou professora do Ensino Artístico há 35 anos. É apenas como nota prévia e, portanto, conheço aquela casa melhor do que qualquer dos deputados que aqui estão. E devo dizer que ao longo dos últimos 10 anos, a degradação daquele edifício foi-se acentuando pela ordem natural das coisas e foi-se acentuando porque todas as esperanças estavam postas numa obra de larga intervenção que era suposto ter sido feita por conta da Parque Escolar. Esta obra não ocorreu, ao contrário do que a Sra. Deputada Inês de Itónio Pereira disse, não ocorreu porque não fosse prioridade, mas porque era uma obra que necessita de uma intervenção de fundo sob uma perspectiva patrimonial, tal como de resto aconteceu com o Liceu Passos Manuel, com o Liceu Pedro Nunes, estamos a falar do edifício, o Convento dos Quetanos, fundado em 1836. Portanto, estamos a falar de património que necessita de uma intervenção cuidada e que não tem a ver com uma intervenção moderna, numa escola moderna. Infelizmente, uma das melhores iniciativas de remodelação do nosso Parque Escolar foi votada, foi terminada por este Governo e este programa terminou sem que o Convento dos Quetanos pudesse ser intervencionado. Lamentamos, nós também lamentamos, Sra. Deputada, lamentamos que o Sr. Ministro não tenha vindo aqui dar-nos explicações porque o seu partido e o PSD chumbaram o pedido do PSD, trazer aqui o Sr. Ministro de Crato para nos explicar porque é que a situação chegou a este ponto. Porque, na verdade, bastava, Sr. Ministro, explicar-nos para nós percebermos como é que pode chover dentro de um património do século XIX, como é que pode uma escola com a tradição, com a importância, com a influência cultural que tem o Conservatório chegar ao ponto a que chegou. Na verdade, as coisas degradaram-se como se degradaram porque, neste momento, o turno é vosso. E é o vosso turno sobre o qual vocês têm que dar explicações. Neste momento, a responsabilidade é vossa. A nossa responsabilidade foi pôr-me num programa de reconversão. Não tivemos tempo de o fazer. Agora, quem dá explicações são os senhores. Quatro anos. Estava também de lembrar apenas o Sr. Presidente. Muito, muito rápido e muito para agradecer à Sra. Deputada Rita Rato por ter trazido esta matéria, porque, mais uma vez, vem pôr o enfoque na total desvalorização do ensino artístico que tem sido protagonizada por este Governo. Nunca tal se viu em 40 anos de democracia. Muito obrigada.